Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a Nebuchadnezzar aqui no canal do Arca, mais um prazer ter vocês comigo Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer o acompanhamento de vocês no primeiro episódio, foi muito legal, obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários E agora galera, nós vamos continuar nossa aventura aqui, e nossa missão de hoje galera, vai ser transformar essas casas em casas de nível 3 E para isso nós precisamos de cerâmica e de água, bom, água não é tão difícil assim, porque a água basta a gente fazer os postos aqui Faz um posto aqui Na verdade nem precisa ser aqui, na verdade Na verdade nem precisa ser aqui, peraí, vamos pensar isso aqui direito Deixa eu conectar isso aqui até aqui, beleza Beleza Tranquilex O Arca, você é desse que faz o negócio tudo assim? Sim, sou Tira aqui, não é isso que eu quero não, vamos colocar de cá, tá O Arca, por que você vai colocar aqui? Já vou mostrar, galera, já vou mostrar, é susto Porque na verdade, esse cara aqui, você tem que contratar um entregador do mesmo jeito, certo? Então o entregador eu quero que ele venha aqui, daí ele vem aqui, até aqui, daí ele vem aqui, até aqui, perfeito Então assim ele pegou todo mundo, e eu posso contratar outro entregador inclusive, e esse cara ele vai fazer um caminho diferente, ele vai vir para cá, até aqui, daí ele vem aqui E daí ele vem, ficou ruim essa rota hein, bem ruim Porque ele não pega as casas do meio, ele vem até aqui, daí aqui e aqui, é isso Foi uma boa rota não, mas tudo bem, é só para fazer a rota inversa de entrega, tá vendo? Então a galera tá correndo aqui ó, o moço corre gritando, corre com o leite na cabeça, corre com o pão, corre com a água e vamos entregar para os caras Então pronto, o que que acontece galera, esses caras agora tem abastecimento de água e falta cerâmica Cerâmica é um pouquinho diferente disso a trabalhar, inclusive, vou fazer uma dirt hole para cá Um, dois, três, quatro, um pouquinho então, perfeito Beleza Por que que eu estou fazendo isso galera? Eu vou fazer nossa ceramicaria desse lado aqui, olha só Nós pegamos nossas clay mines, eu acho que, eu acho, salvo engano, que o Rachel é uma clay mine para três coisitas Três coisitas Aqui talvez, não, ali eu estou pegando espaço das coisas, dos negócios, dos troços, deixa aqui mesmo Deixa aí mesmo, aí mesmo tá de boa E cerâmica, aqui, pronto, é isso Então, esses caras aqui já tem pessoas trabalhando e outras entregando, vamos colocar mais um produzindo aqui Eu acho que tá ok, deixa esses caras produzirem E esses caras aqui estão produzindo também Perfeito, então Produz aí Produz aí, pronto É isso, certo? Eu acho que tá certo Vou colocar aqui só por questão de estética Beleza, perfeito Então, esses caras aqui estão trabalhando, tem Ó, já tem cerâmica aqui, tá vendo galera? Mas, de fato, só um cara produzindo What? Por que a produção tá tão baixa? Esse cara aqui, por exemplo, deveria estar trabalhando Eu não tenho pessoas? 28% desempregado Até que eu tenho pessoas É o entregador que vai lá? Deixa eu ver Entregou, moveu Entregou, pronto, é isso Moveu, entregou, pronto, é isso De fato, o trabalho tá meio lento aqui, né? O trabalho de produzir barro Não sei exatamente o porquê, galera Não sei exatamente o porquê Talvez a gente tenha que colocar outro aqui mesmo Talvez a gente tenha que colocar outro aqui mesmo Porque um só Não tá sustentando nenhum desses Talvez o Rachel era diferente Vamos colocar outra claymine aqui Hum Talvez aqui Ou aqui na frente Vamos aqui na frente Pum, pronto Pega aí, deixa eu colocar outro produtor Produz aí Será que elas produzem melhor na beira do rio? Talvez, né? Sinceramente, não sei Vamos dar uma olhada Acho que no F1 Vamos achar ela aqui rapidinho, galera É, galera, não tem um lugar que fala exatamente das claymines Essa é a verdade Então, pronto, esses caras estão aqui Eu preciso de alguém para trazer Caramba, você tá fora do range da Waterhouse, né? Quase, certeza Que azar Tem um ali que ainda tá, mas o de baixo não está Mandei mal, galera Mandei mal, esse cara aqui deveria estar aqui em cima Esse cara aqui deveria estar aqui em cima Porque daí nós usaríamos S Waterhouse aqui E a S Waterhouse nós tocaríamos também Cerámica Ok, vamos fazer isso Vamos remover essa construção aqui E vamos reconstruí-la aqui Ceramic Workshop, perfeito E você, eu quero outro produtor aqui Pronto Só por garantia Cadê? Cadê? Ceramic Workshop É, você tá no range dos dois Deu certinho agora, perfeito Esses caras entregam cerâmica aqui também Por que eu fiz isso, galera? Porque agora eu preciso colocar só um entregador Vamos colocar um entregador aqui de cerâmica Perfeito Você vai vir aqui por cima Aqui Aí, aqui 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 E aqui Entrega aí e vamos evoluir as casas Olha só Olha que casa bonitona Hã? Yeah! Boa! Já temos as casas bonitonas aqui Nível 3, casas de padrão Tá? Padrão pra sociedade aqui Inclusive faz parte do nosso objetivo Olha só Nós temos que ter algumas standard houses, né? Preciso ter 32 standard houses Então Aqui eu tenho 12 24 Eu tenho mais do que isso Eu tenho 48 casas aqui na standard house, certo? Beleza! E agora, galera, o que nós vamos fazer? Eu vou começar a planejar O que poderia ser Nosso templo aqui 1, 2, 3, 4 Vamos colocar até aqui Até aqui Até aqui Até aqui Acho que tá do mesmo tamanho 1, 2, 3, 4 Tá Tá do mesmo tamanho Perfeito Hã? Aqui eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado 1, 2, 3, 4 Perfeito Você vem pra cá E pra cá Ah, agora que você tá fazendo isso? Porque o templo, galera Eu pretendo encaixar nesse lugar aqui Mas antes nós podemos fazer um jardinzinho Alguma coisa assim Vai ser da hora Vamos já setar nosso templo Eu não sei qual é a diferença dos dois templos, tá? Eu não sei E aqui nas informações, inclusive Olha só Monumentos Não fala Tá vendo? Não fala exatamente qual é a diferença É, definitivamente não fala Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou encaixar ali O menor Cadê o menor? O outro O God não encaixa Tá zoando Não Ficou um De diferença Pra ficar perfeito Ah Vamos ver o outro Não, você O outro Tudo a mesma coisa? Só Ah, hum Esse templo aqui A diferença dele É a posição, né? Isso aqui é quadradinho O outro não é Tá bom, vamos fazer isso aqui Hello there Não, não Não nos deixe Tá Vamos fazer esse negócio Aqui, meu Bom Pronto Constrói Nós Temos que construir Essa parte aqui primeiro Eu preciso de uma Waterhouse Pro monumento Pros materiais do monumento Vamos construir essa Waterhouse Vamos construir essa Waterhouse Não pode ser tão longe assim Construir aqui mesmo Perfeito E daí nós vamos passar Essa rua aqui Beleza E aqui Preciso de tijolos Ok Então é pra isso Que nós vamos fazer A nossa produção De tijolos Vamos tijolar a galera Aqui, galera Vamos tijolar Hum Faz um negócio de tijolo aqui Faz outro Provavelmente vai precisar de mais Do que um Porque não Só um não vai dar Só um vai ser muito demorado Mais um aqui É nóis Produção de tijolos Do lado do negócio Pega água Faz sentido Hum Coloca uma produção aqui Coloca uma produção aqui Deixa eu aceitar tijolos aqui Aceita tijolos, hein Aí aqui eu aceito tijolos também E aqui eu vou contratar um cara Uma caravana Que vai pegar tijolo Você, meu querido Vai pegar aqui Aí entrega aqui Pronto É isso Tá? Faz isso aí É nóis Tamo junto Coloca os tijolos lá Cadê? Não tem? Faz automático aí, vai Automático aí Você não tá fazendo, né? Agora tá Ok galera Continuando aqui Então agora Agora em teoria É pra nós termos tijolos aqui Mas não está acontecendo Ah não Na verdade está Hello there Hahaha Na verdade está Então isso aqui Basicamente que falta É tijolo mesmo Você precisa de mais barro Eu preciso fazer mais barro aqui Ok galera Olha só Oh crap Só porque eu queria mostrar pra vocês Hahaha Cumprimos nossa missão, tá galera? Olha só Deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu E algumas das coisas aqui Algumas das experiências que eu tive Que eu quero contar pra vocês Olha só Olha que maravilha Ah Nosso monumento tá pronto Tá aqui O templo de Hanna Tá Eu nem sei se dá pra clicar Dá pra fazer coisa Ah, dá pra adicionar Dá pra adicionar elementos Ó Bem da hora, hein? Bem da hora Altura Dá pra colocar estilo aqui Dá pra mudar a cor Dá pra mudar a cor Vamos mudar a cor aqui Só pra gente ver o que que é Qualquer diferença Não, não nos deixe Sinceramente não sei Dá pra colocar O que é isso? Escadinha aqui Escadinhas Sinceramente não sei o que é Mas pelo visto Ah Dá pra colocar uma entrada diferente Ó Entrada de cá Outra entrada de cá Interessante Escadas Dá pra colocar aqui também ó Escadinhas Pra subir o templo Beleza O que que é isso? Decoração Vamos colocar Decoração É Ceramente não sei Depois a gente mexe um pouquinho Esse menu O que eu quero contar pra vocês é o seguinte Aconteceram algumas coisas interessantes aqui na nossa jogatina Olha só A primeira coisa galera Foi o seguinte Eu Notei que nós estávamos com a produção de cerâmica muito alta, tá? Como que eu notei isso? Eu vim aqui, cliquei aqui Aí notei que a produção de cerâmica estava muito acima do consumo, tá? Então por conta disso Eu achei que nós deveríamos diminuir a quantidade de cerâmica E eu vim aqui e desativei esses dois lugares aqui que fazem cerâmica Quando eu fiz isso E que eu notei essa super produção de cerâmica Esse estoque aqui, esse armazém estava lotado de cerâmica Então não cabia as outras coisas Como não cabia as outras coisas O pessoal não estava fazendo pão Como o pessoal não estava fazendo pão As casas não estavam recebendo pão Como as casas não estavam recebendo pão Elas voltaram para nível 1 Quando elas voltaram para nível 1 a galera foi embora E eu fiquei sem trabalhador Ou seja Foi interessante, né? Foi um efeito cascata aqui Aí o que eu fiz, galera? Eu coloquei mais uma fazenda, tá? Eu notei que a produção de trigo não estava das melhores Precisava de mais um pouquinho Também olhando para esse lugar, tá galera? Também olhando para esse lugar E reparando que duas bakers ficavam paradas por um bom tempo E daí eu vim aqui nesse armazém e limitei a quantidade de coisas que eu quero aqui Porque isso aqui não é meu estoque de fato, tá? Ele não é estoque de nada Ele só é um centro de distribuição, eu diria assim, tá? É um armazém de distribuição, melhor dizendo Então eu vim aqui e limitei a quantidade de trigo que eu gostaria aqui Que é 12 Cada quadradinho desses cabe em 4 unidades, tá galera? Então se é 12, quer dizer que 3 negocinhos desses vão ficar destinados a trigo e é isso Coloquei 8 para pão, 8 para leite, 8 para cerâmica e 8 para tijolo Quando eu fiz isso, né? Eu consumi todos os quadradinhos dele Sabia que ia caber tudo aqui Sempre ia ter espaço para pelo menos um garantido E também eu fiz a redistribuição do... Não! E também eu setei que aqui seria de fato o armazém de trigo, né? Armazenando 36 trigos aqui estava ótimo Bem como poderia ser também o armazém de leite E de fato é, né? O armazém de leite ou de trigo está aqui Lente eu não preciso armazenar tanto Então por isso que aqui tem 16 só E aqui tem um pouco mais E aqui tem um pouco menos para ser distribuído Então esse foi o efeito cascata que eu acabei gerando E foi bem interessante notar como o jogo é sensível a isso, né? Porque eu... Só por eu ter uma super produção de cerâmica Eu lotei meu armazém de distribuição Quando eu lotei meu armazém de distribuição As outras coisas não cabiam Como as outras coisas não cabiam Eu não estava entregando pão Conseguindo entregar pão para todas as casas E com isso minhas casas voltaram para nível 1 Eu perdi empregados e as coisas pararam de funcionar Então... Uau! Sabe? Foi mind and blow o negócio Galera, mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Nós cumprimos nossa missão Se vocês querem ver mais episódios de Nebuchadnezar Debuchadnezar Deixa aqui nos comentários A gente pode trazer mais conteúdo para vocês Com as outras missões e tudo mais, tá? Tem um botãozinho que eu não mostrei para vocês Mas se eu apertar aí e segurar, ó O negócio vai bem rápido E eu usei isso para passar o tempo Para chegar nesse ponto aqui E mostrar a construção para vocês Bem interessante o negócio do templo, tá? Bem interessante, dá para fazer mais aqui O que eu acho bem legal Ah! Entendi Onde se muda as cores Muda as cores na base, né? Tá de boa Galera, é isso Espero que tenham gostado Mais um prazer em vocês comigo Aquele abração do Aki, até mais Tchau, tchau